O governo Mauro Carles iniciou a nova administração para o qual foi eleito em outubro último, tomando medidas. É bom que os governos tomem medidas, tomem iniciativas, porque se a situação está ruim, ele tem que agir para tentar, pelo menos, alterar essa situação. Não solucionar, mas alterar. É o que ocorre. Veja bem, o governo publicou ontem, no Diário Oficial, a extinção de 15 mil contratos. Não, essa publicação, na verdade, é de praxe. Todo final de governo, os contratos encerram-se e tem que ser publicado a extinção desse contrato no Diário Oficial. Ainda que não fosse uma demissão, termina sendo colocar o funcionário na rua, porque ele extinguiu o contrato. Mas não é uma vontade política, um ato de vontade política do governo de demitir. De qualquer forma, a situação do governo Mauro Carles, que ele não criou, é calamitosa. E, veja bem, essa situação foi criada pelos ex-governadores, especificamente Carlos Gaguinho e Marcelo Miranda, com o aval desses deputados estaduais que estão aí e que não são responsabilidades por essa irresponsabilidade que fizeram com as contas públicas. Ou seja, hoje, o governo do estado gastando 77% de todas as receitas com servidor público. Agora, qual é o problema? O problema é o seguinte, que desses 5,5 bilhões que o governo gastou com servidores no ano passado, 82% é gasto com servidor efetivo, onde o governo não pode mexer. Ou seja, de 5,5 bilhões, 4,5 bilhões, ele não pode alterar em nada. Ou seja, só pode alterar naquele 1 bilhão restante, a diferença, que são os 18% que ele paga para o servidor comissionado e contratado. E qual o problema? Veja bem, e se ele gasta 5,5 bilhões, ele para enquadrar-se na lei de responsabilidade fiscal, para chegar aos 49%, ele teria que gastar apenas 3 bilhões e 400 milhões. Ou seja, há uma diferença aí de 2 bilhões e 100 milhões, que ele tem que cortar, tem que cortar. Veja bem, só que se ele demitir todos os comissionados, todos os contratados, ele só vai conseguir cortar 1 bilhão. Falta então 1 bilhão e 100 bilhões, que ele tem que cortar onde? Nos efetivos. E ele pode? Não. A lei não permite cortar nos efetivos. E aí, a irresponsabilidade dos deputados estaduais e dos governos anteriores, que criaram plano de cargos, benefícios, mais benefícios dos servidores, e não conseguiram aumentar essa arrecadação. Bom, mas o governo vai se enquadrar como? Ora, ele só pode se enquadrar agora, nesse estágio aí, se aumentar a receita. E onde é que ele vai aumentar a receita? No seu bolso, nos impostos do seu bolso, no bolso do contribuinte. Ou seja, você vai pagar a conta criada pelos deputados estaduais e pela irresponsabilidade dos governos anteriores. Há um deste aí de 1 bilhão e 600 milhões para cobrir. Por quê? Porque o governo, nessas dias de ontem, disse que vai economizar 457 milhões. Então, para 2.100, sobram ainda quase 1 bilhão e 600 milhões. Onde é que ele vai tirar isso? No seu bolso. Ou não vai enquadrar-se nunca na lei de responsabilidade fiscal. É essa situação de descalabro que Mauro Carlete herdou. Ele está tentando consertar. E tem que ter paciência e dar apoio às decisões que ele está tomando. Mas, efetivamente, não vai ser por agora que o governo se enquadrar. Só vai se enquadrar se ir lá no seu bolso, contribuinte. E você vai pagar essa irresponsabilidade de deputados que elevaram a folha de salários do governo do Estado a 77% de todas as receitas. Resumo da obra disso. E aqui, o governo só investiu em obras de interesse da população no ano passado 2% do orçamento, ou seja, 146 milhões de reais. E você fica, ó, no EPA!